Fala aí pessoal, Vitor aqui e o vídeo de hoje vai ser mostrando um pouquinho da demo do jogo Fifa Street pra vocês. Deixa eu dar start já aqui. Esse jogo que vai sair agora em março, eu não lembro o dia certo, mas vai ser agora em março. E vai estar disponível para Xbox 360 e também para Playstation 3. A minha versão aqui é de Xbox, que é provavelmente a versão do jogo que eu vou pegar. Aí tem um videozinho do início do jogo. Vou deixar ele pra vocês darem uma olhada. Para mim, não é só um jogo, é uma dança. Você nunca sabe o que é o meu próximo movimento. Quando você vai mostrar um cara e tirar uma panela, você tem que estar em controle completo. Play fast. Play physical. Não be afraid to bang the walls and maybe you'll keep up. Any dude can bust out a trick, but only legend freestyles all over the court. Everybody can't score goals, but can you put it off your style? Play fast. 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 As localidades Que vão ter aí no jogo Provavelmente não deve ser Todas, deve ser só as principais Aqui ele está mostrando um pouco dos modos Ali também na descrição Bom, aqui a gente tem as opções Hit the streets, world tour Practice arena Que é aquela mesma arena do FIFA Só que aqui como é um jogo mais de Driblar e tal, ele já fica meio que na lateral Não sei se é por isso Eu acredito que seja, se fosse naquela visão De frente seria um pouco mais Complicado Ou então se isso aqui vai ser um pouco De tendência do que pode ser no FIFA 13 De repente no FIFA 13 A arena volte a ser de lado Volte não, fique como de lado aqui E não de frente como tem sido Durante as outras edições Outra coisa Aqui como já é um jogo essencialmente De dribles, pra você mandar o drible Você não precisa apertar o botão Gatilho lá de cima Como é no FIFA Basta você movimentar O analógico em certas direções Já do próprio jogo Aí, perdi a bola E ele já faz os dribles Se você segurar o botão assim mesmo Do gatilho Aí é com a bola parada Tá vendo que ele parou a bola E aqui eu vou mandar os dribles com a bola Parada Acho que aqui também é pra poder fazer Embaixadinha Ah, isso tá errado Outra coisa também A movimentação dos jogadores Opa A movimentação dos jogadores também tá muito boa A gente teve assim O único FIFA Street dessa geração Foi o FIFA Street 3 Que na minha opinião Não foi tão legal como o 1 e o 2 No Playstation 2 Não sei se pelo fato do jogo Desse 3 Ele ser meio cartunizado Não ser real Como foi os outros Eu não gostei disso Eu não sei se ele era meio Bem diferente Se ele era bem exagerado Não sei se foi isso Que atrapalhou um pouco o jogo O de Play 2 Ele era um jogo Que ele tinha os seus exageros Óbvios Mas era algo meio que Digamos, aceitável Digamos que todo tipo de exagero Ele tem que ter um pouco de realidade Ainda Eu pelo menos penso dessa maneira Então O 3 Ele era meio que um bagulho Tão Cartunizado Tão desanimado Que eu acho que os caras Imaginaram Que eles poderiam Fazer o que eles bem entendessem Então Esse aqui Tá bem mais real Do que o 3 Com certeza Tá mais real Do que o 1 e o 2 Obviamente Porque aqui O jogo tá mais completo Nova geração E tal O gráfico do jogo Mesmo o gráfico do FIFA 12 Nada de muito diferente A movimentação Como eu já falei Tá muito diferente No 1 e no 2 de Play 2 Alguns movimentos Serão meio robóticos Alguns dribles Aqui acontece isso também Mas depende É meio raro Na maioria das vezes Os dribles ocorrem Com muita fluidez Assim como é no No FIFA também No FIFA normal Então bom Já mostrei um pouco da arena Aqui pra vocês Comentei um pouco do jogo Vamos ver as outras opções aqui Season Ticket Que é uma opção Que vai ter Vai ser um modo Que vai ter no jogo completo Aqui é só propaganda Quem já jogou Demos do FIFA Tá acostumado O Practice Arena Que era o que eu tava agora O World Tour Que também vai ser um modo Um modo do jogo completo Pelo menos acredito eu Ah eu não tô na live Aí aqui onde você vai criar O seu personagem Então aqui você pode colocar O nome, sobrenome O apelido A nacionalidade dele Vai criar todas as informações Aqui dele Tipo de voz Pera aí Deixa eu parar de falar Por que tipo de voz Porque enquanto você tá jogando Você ouve os jogadores comentando Tipo o cara manda um drible Muito maneiro pra cima do cara Os outros jogadores E a torcida Fazem Oh meu Deus Isso aqui é lá Eles comentam Os próprios jogadores também Pedem a bola e tal Então Eu achei isso muito bacana Então por isso que também Tem esse lance da voz Corpo Aqui Estatura do cara Tipo físico Biotipo né Tamanho das pernas e os braços Aqui o tom da pele A face também Onde você vai poder modificar Várias coisas diferentes Não vou mostrar muito aqui Se não o vídeo vai ficar muito longo Isso aqui eu acho que é bem Bem particular Não tem muito o que falar não Cabelo E terminar o personagem Não vou mostrar muito Disso aqui não Porque isso aqui eu acho que Vale mais mostrar No jogo completo mesmo Então eu vou botar Header Streets aqui Vamos colocar uma partida pra valer Só tem esse modo de jogo Aqui disponível São de 5 5 contra 5 Tem os outros ali Futsal Last Man Standing Provavelmente esse Last Man Standing Acredito que O cara tomando um drible Ele sai do jogo Imagino eu que seja isso Então vamos colocar aqui mesmo Ah deixa eu customizar Os controles aqui Rapidinho galera Eu jogo com Aquele modo alternado Aqui Não filho Isso Troca esse com esse Eu não chuto no X Eu não chuto no B Eu prefiro chutar no X E passar o passo longo Com o B Defesa Cadê Aí que tem a defesa Que também já é Num estilo meio parecido Com o layout tático Do FIFA 12 Você não Pra roubar a bola Não basta apertar o A E ele vai roubar a bola Como vocês estão vendo aqui O B ele vai só Ficar rondando O cara Pressionando ele Pra poder roubar a bola Você aperta O X ou o B E pra tirar o goleiro Você segura o Y E aqui o Trick Control Tem esse Principal aqui E tem o O relativo Que vai depender Da posição Vai depender De um monte de coisa Eu prefiro deixar isso aqui mesmo Porque eu não sou tão expert assim Então vamos lá Que já vai fazer 10 minutos de vídeo Já não vou chegar Gameplay nenhum A gente tem aqui 4 tipos de time Adidas All Stars Manchester City Milan E o Street Swir Não sei como é que se fala isso Não vou jogar com o Milan E com o Manchester Vou jogar com esses times aqui Especiais Mas se você jogar com o Milan Ou com o Manchester Você vai jogar lá Com os jogadores do time Só que com um uniforme diferente Enfim Você já sabe como é que é Não quero ver nenhum tutorial Lineup Aqui é onde eu vou trocar Os meus jogadores Então o Kaká Kaká no lugar do Do Xavi Daniel Alves Não É Deixa isso aqui mesmo Robin Robin rápido Messi Xavi É Tá bom assim Beleza Então vamos pro kick-off Ah era pra ter mudado mais coisa Deixa 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 Vamos mostrar um pouco de jogo Senão vou perder mais tempo Já 10 minutos de vídeo Já Então aqui a gente tá em Amsterdã Então o público Os narradores A gente vai falar Algumas coisas em holandês Outras vai ser com bastante sotaque Então vamos pro jogo Vamos ver se eu não apanho Aqui Mandando alguns dribs básicos Ai apertei o botão errado Esqueci que eu troquei os comandos O resto dos comandos são Ai Chega chutando Ah não é possível Cara Olha quase que eu tomo o drible Tira a bola dele Não Como é que eu troco o jogador Olha o cara querendo me esculachar aqui Ai quase que saiu Ae Primeiro gol Vamos lá Falando dos chutes e dos gols E por aí vai Primeira coisa Eu acho que Isso é meio que unanimidade No FIFA Street 1 e 2 Olha o passo do cara Não entendi No FIFA Street 1 e 2 Era meio zoado Você fazer gol Em que sentido que eu tô dizendo isso Eu tô mandando o mesmo drible Olha Ah Eu não consigo me controlar Eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo Jogar direito e E mandar os dribles Então no FIFA Street 1 e 2 O goleiro Ele era um monstro Os goleiros defendiam tudo Ah Apertei muito errado Então Era super bizarro Porque Você as vezes driblava Um Dois Três Dava aquele tirambaço Pro gol E o goleiro Milagrosamente Simplesmente só segurava a bola Ou espalmava Era bizarro Aqui não Aqui os goleiros são normais Então eles Óbvio Eles fazem milagres Fazem Mas Ó Por exemplo O chutinho rasteiro desse Se eu Estando bem posicionado Eu chutando direito Não vai ter chance pro goleiro Vamos falar a verdade Né O goleiro até poderia defender Poderia Mas tem certos tipos de chute Que Cara O goleiro não vai defender E no FIFA Street 1 e 2 Era um bagulho bizarro O goleiro defendia tudo E aqui os goleiros São mais normais Eles Eles estão suscetíveis a erros Eles São vulneráveis E por aí vai Então Qual que é a dificuldade Aqui em se fazer gol A dificuldade aqui é mais Em você acertar o chute Entendeu Chutar pro gol Não é tão fácil Assim como é no FIFA normal Por exemplo Por que? O gol é menor Você Por mais que você encha o chute Até o final O cara não vai chutar da mesma maneira Como ele chuta no FIFA comum Por que? No FIFA comum O campo é muito maior As dimensões são muito maiores Então Quando você manda um chute Muito forte no FIFA O cara realmente chuta muito forte Porque ele tá de muito mais longe Proporcionalmente falando É diferente Então Então aqui O chute muito forte do FIFA Não vai ser igual O do FIFA Street Não vai ser o mesmo do FIFA normal O jeito como o cara chuta A direção Porque o gol é menor Enfim Tem muitos fatores Que influenciam Então óbvio Não é nada impossível Fazer gol no FIFA Street Não tô dizendo isso É mais fácil Do que no FIFA 1 e 2 Ai, perdi o botão errado É mais fácil Do que no FIFA 1 e 2 De PS2 É mais A mira Que é o grande diferencial Você saber Usar a força na hora certa Ou tocar fraquinho Saber mirar direito É muito importante Porque o gol não é alto Ele é baixinho Ele é mais largo Mas ele é baixinho Acho que nem mais largo é, né Eu não sei agora Ih, rapaz Levei Levei Esse foi bonito Tem que me concentrar aqui no jogo Eu tenho que aprender uns dribles também Antes de eu fazer esse vídeo aqui com vocês Eu joguei, sei lá Cinco minutos do jogo Então quase não aprendi nenhum drible ainda É gol Ah Agora foi o meu Estudei em cima do goleiro Ó, ouviu a voz do cara no fundo Aê, caramba Isso aí Isso aí são os próprios jogadores comentando De vez em quando a torcida também levanta Você manda um drible no cara Se for um drible muito assim Alguma coisa do tipo A torcida levanta Pra falar e tal Ih Eu achei muito maneiro É bem climão mesmo De jogo de rua, tá ligado De freestyle Ih Pô, esse Esse carinha aqui Tá mandando ver, hein Ah, não Mandei na hora errada Queria passar pelo goleiro Ah, não Ai Vai, goleiro Boa, goleiro Ah, os passes são muito estilizados Esses passes que eu estou mandando Ah, eu mandei o mesmo grible duas vezes Esses passes que eu estou mandando Que o cara manda de letra De calcanhar e tal Eu não faço nada Eu simplesmente mando dar o passe E o cara dá o passe estilizado Nossa Tá vendo aí como é que foi o chute Eu mirei no gol Mas como o cara estava posicionado de uma certa maneira Acabou chutando pra fora Ih, gol Ah Ah Galera Você ganhava um gol a mais E o outro time perdia um gol Então às vezes em um lance Com aquele especial Você fazia, sei lá Cinco gols no time E perdia dois ou três Era bizarro Isso eu achava meio zoado Ai, porque eu estou errado Olha Ah, chutei fraco Droga Então Ai, tira a bola dele Não Ai, droga Nem mole agora Então Ele era um pouquinho mais exagerado O que eu estou Pelo menos Enxergando Nesse Fifa Street aqui Uh Ah, tira daí Que vai acabar o jogo Então o que eu estou sentindo Nesse Fifa Street daqui É que ele é bem mais real Um cara Num jogo de freestyle Desse aqui Ele pode humilhar O adversário dele Mas ele nunca vai fazer As coisas que normalmente Era possível você fazer No Fifa Street 1 E 2 Entendeu Por mais mito que o cara seja Então eu particularmente Curti isso Algumas pessoas podem não gostar De repente elas poderiam gostar Um pouco daquele exagero Que tinha no Fifa Street 1 e 2 Ah, mostra meu gol aí também Tio Mas eu particularmente Estou gostando mais Desse estilo Que o que o jogo tomou aqui De ser um pouco mais real E tal Então eu estou gostando Estou gostando bastante do jogo Eu joguei pouco ele Mas eu já estava muito ansioso Só pelos trailers E tal Muito confiante Quando eu vi que ia ser Um Fifa 12 Voltado para o Street Para o Street Para o Freestyle Eu já fiquei muito empolgado Então depois que eu joguei aqui agora Que eu vi como é que é o jogo mesmo Realmente Então assim Se você gosta de futebol Principalmente o Freestyle Se você era fanzão Do Fifa Street 1 e 2 Você vai ter que comprar esse jogo Cara Porque está muito bom Agora Eu só não recomendo o jogo De repente Se você não gosta muito de Freestyle Se você é aquele Pass player Entendeu Que o Fifa O Fifa Street Ele tem a jogabilidade Muito mais voltada para o Fifa Então se você jogar PES Ou PES Tanto faz Você não vai estar muito habituado Com os comandos do jogo Então Se você for jogador de PES Eu só recomendo Se você gostar muito de Freestyle E se você tiver jogado bastante O Fifa Street 1 ou 2 No Play 2 Do contrário Eu não recomendo muito Mas de qualquer maneira Eu recomendo que você baixe a demo E teste E tire as suas próprias conclusões Eu acho que isso aí É a melhor análise Que você vai poder arrumar Não é mesmo? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho aqui Mostrei só uma partidinha Mas eu acho que deu para Mostrar as minhas impressões Sobre o jogo O vídeo está ficando muito longo já Mas eu acho que deu para Mostrar bastante sobre essa demo O suficiente para vocês Concluírem aí E decidirem se vale a pena Comprar o jogo ou não Mês que vem Então se você gostou do jogo Não deixe Do jogo Se você gostou do vídeo Não deixe de clicar em gostei Aqui em cima Aqui embaixo Na verdade Você vai estar me ajudando Bastante na divulgação Desse vídeo Se você não é inscrito No canal ainda Clica aqui em cima Agora sim E se inscreve Assim você vai ter certeza Que não vai perder Nenhum outro vídeo E a gente se vê na próxima oportunidade Ou aqui no canal Ou lá na Consola de Jogos do Brasil www.cjbr.com.br E um abraço A gente se vê por aí Ou aqui nesse meu canal Ou na CJBR Ou no meu outro canal Ou na esquina Ou na minha faculdade Ou no meu trabalho Ou no Skype Ou na MSN Ou no Twitter Ou na TV Ou não sei E é isso aí Valeu Fui E é isso aí